Em Santa Catarina, as famílias que decidirem pela educação domiciliar para seus filhos terão essa possibilidade. Uma lei já sancionada dá essa permissão aqui no Estado. Na Assembleia Legislativa, o projeto de lei do deputado Bruno Souza foi aprovado por maioria. O texto estabelece que os pais ou responsáveis têm liberdade de escolha pela educação domiciliar ou ensino nas escolas. No caso da opção pelo homeschooling, os pais deverão declarar a escolha à Secretaria de Educação do município onde moram e precisam comprovar que têm condições técnicas para ensinar os filhos ou devem contratar profissionais habilitados. A lei determina que esses estudantes sejam periodicamente avaliados com provas aplicadas pelo Sistema Público de Educação. Conselhos tutelares e outros órgãos serão os responsáveis por fiscalizar o ensino domiciliar. Segundo a Associação Nacional de Ensino Domiciliar, a busca por essa modalidade tem crescido 55% ao ano. No Brasil, o Distrito Federal e o Paraná eram os únicos que já tinham leis regulamentando a prática. Agora, Santa Catarina também entra nessa lista.